É isso aí, caroneiros do YouTube. Eu sou o Júnior. E eu sou a Marta. Nós estamos no canal Arara Azul Motorhome. Olha que vista maravilhosa, tirando eu, peraí. Acabou de passar um barco. O tempo está meio nubladinho aqui na cidade, mas nada disso impede a gente de fazer alguma coisa, trazendo imagens maravilhosas para vocês. É isso aí, pessoal. Vamos andar agora aqui no ônibus, no ônibus sem teto. Vamos torcer para não chover. E nós vamos ver aqui os pontos turísticos agora. Estamos saindo do Jardim Botânico. Olha, dois andares. Vocês estão vendo, olha. Sobradão. Isso, olha. Pegar um desse aqui que você tem essa casa, e vocês vão fazer festa. Oi, então, tem uma festa. Aí tem um... Um puxadinho ali também, né, naquela esqueda aqui, detônica ali, ó. Oi? Vou traduzir, vou traduzir. Vem com a RISC, 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 a RISC. Eu sigo a prefeitura de Curitiba. Foi a primeira. Papai teve lá na fundação, viu? E os primeiros tijolos foram colocados aqui. Mentira! É mentira dele! Olha os carros lá embaixo. Ah, é? Ah, fala, é mesmo? Cressão, e vai bater, né? Ai, olha os fios! Meu Deus! Ah, meu Deus do céu, Berg! Tchau,었다! Tchau, està! Amém. 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 Eita o Papudão já investigando se o ônibus vai mais longe e aqui nós vamos ficar aqui pra conhecer a ópera de arame. E esse aí é o ônibus que a gente tá. Ele é aberto lá em cima, ó. E a gente tá dando volta na cidade. Ó, tem o João Batista aqui, ó. Olha, olha. Como é que é o nome do motorhome do 6? Motorhome 20. Ixi, esqueceu o nome do motorhome. Ó, diz que o motorhome 10 é pink florestal. Onde foi, né? Pink florestal motorhome, ou motorhome pink florestal. Aham, ó um cavalão lá dentro. Ó, estamos aqui parados pra comprar o ingresso pra poder entrar lá dentro, mas parece que lá na mata tá fechada, não pode andar hoje. O que que me envolver então? Não sei. Três dias depois... E agora fomos liberados ali na porta, vamos entrar aqui dentro. Ó. Da ópera de arame. Ai, que lindo. Olha quanta gente. E ali tá o mano passando na roleta. E aqui nós estamos numa ponte de arame. Lá embaixo. Olha que bonito, né? vai andando, vai andando, vai enxergando a água lá embaixo. E ó, daqui de cima nós estamos vendo a paisagem lá embaixo. no Rio. Ó o pessoal, tudo sentado lá embaixo, tranquilo. Mas é bonito, né? Aham. 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 O Felipe, que a Diana e a Camila queriam tanto vir, não deu? Tá. É ficarzinho, né? É, aham. E ele? Vamos lá. E o povo só na frente, me deixando eu pra trás. Muita gente aqui. Muita gente não gosta de ser filmada. E eles estão ensaiando lá embaixo. Aí nós estamos aqui na ópera de arame vendo as meninas da São Balés. Tipo, nós vamos chegar mais perto lá, pra você ver. O Marcos, tudo daqueles que tavam vindo, a gente levou a minha pra dançar. É. O Marcos, tudo daqueles que tavam vindo. O Marcos, tudo daqueles que tavam vindo. E aqui tá as pinturas. O Marcos, tudo daqueles que tavam vindo. Agora a gente vai descer na parte de baixo. Que lindo, né? E aí, já foram? Eu fiquei filmando as flores lá, na descida. Eu acho que agora você falou a sua mão aqui. Vou botar a sua aí, Patice. Olha a mão ali, você pegou uma foto das mãos? Olha a mão do lado, tem caçadinha, olha ali, olha E a que marca tem seis? Seis dedos? É, aqui, olha Aqui, olha essa marca tem seis dedos Quem quer que tenha seis dedos? Eu não vou ver se gostar dele Temos entrando aqui no teatro agora Ainda pra fazer uma formação Três minutos Tchau 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 Daqui meia hora que o trenzinho vai passar pra pegar nós? Poderam morar muito não Olha essas pedras Olha essa rocha, né? Ih, engraçado que Tá molhado Tá pingando uma água, né, Crivenice? Direto É, nós tem que ir, senão esquecer Aí já é o ponto Ponto final, ó O pessoal que vai cantar, tá aí? Pra mim Pra mim É, umas braca É, umas bracas Don Jobim, teve aqui também Don Jobim? Chico Buarte Olha o Chico Buarte Aqui, ó Vai tudo Ai, ai Esse maninho, eu vou te contar, viu? Esse maninho, eu vou te contar Será que não tem nenhuma da Mato Batista por aqui? Não foi um brejo Não foi um brejo Tudo de brejo Isso ali está suave na nave Tocando dentro da água Ah, nós não fomos lá naquele outro lugar Foi embora Vamos lá naquele lugar que nós vimos lá de cima Essa pontinha aí de vidro Olha, o maninho vai fazer um strip agora ali Olha, voou Esse aqui é a ópera de arame Para quem não conhece recomendo vir Porque é muito bonito Ah, é o pato lá em cima, né Olha, o Batista fica mexendo com as coisas O que está voando ali, né? Está em cima do poleiro Vamos agora Vamos fazer ele Vamos fazer ele Vamos fazer ele Vamos fazer ele Esse cara Sabe que é o fundador aqui? É sim Sei quem quer não Estamos saindo aqui Cheguemos A final de mais um passeio Hoje Vamos ficar só As lembranças Estamos saindo agora Aquilo é uma carruagem lá em cima Cheguemos aqui no passeio Agora vamos entrar Vai passar Passar direto Se quiser parar Não, nós paramos em todos os pontos Deve ser só desembarcar Só importar o cartãozinho aqui Se quiser Pode fechar Morre Eu estou subindo aqui Esse é um ônibus Que a gente anda lá em cima Eu? Não sabia Não sei Eu pensei que elas iam vir também Eu pensei que elas iam vir também Eu pensei que elas iam vir também Eu sou do Traz Olha o capitão americano Olha o capitão americano Vamos ver o capitão americano E aí vamos nós E aí vamos nós Não, a gente vai almoçar, né? Porque eu não tenho o problema Que vocês pararam para comer pastel Afinal, é lá o shopping Eu acho que é Não, né? Ah, eu acho que ele Está no primeiro mercado de alimentos do Brasil Ele joga um algoritmo Não, ele não Seja na praça de alimentação É isso aí, pessoal Nós estamos aqui, olha Você passa poucos metros do cabeamento Olha isso, passa tudo aqui Joga um algoritmo lá Olha isso aqui E o legal é que ele fala aqui em diversos idiomas Está falando em português Fala com espanhol Agora eu vou falar em... Qual a língua tem que falar aqui, Batista? Coloca agora, gente Olha, passa tudo do lado O supermarket é um lugar tradicional para achar Para achar em diversos idiomas É? É? Ai, LGBT, não E também para se familiarizar com Curitiba As lojas locais O carro é bom Mandarins, Jack Olha o Capitão América Onde o Capitão América? Não, a gente vai almoçar, né? Porque eu não tenho o clube Que você é esperado para comer pastel Nossa, o trajeto final É lá, o shopping Eu acho que o mundo foi mais bonito que o mundo Mas que ele é melhor Eu estou desde a noite sem comer É a equipe dele que vai Ele nem se vai dar o trabalho É um tradicional endereço Para compras e barias de todo o mundo A América está o primeiro mercado de eventos do Brasil Que começa a ir Que começa a ir Que começa a ir Que começa a ir E aí, pessoal? Chegamos ao tema de mais um vídeo Do canal Arara Azul Motorhome Um dos canais mais divertidos Para você e sua família Eu sou o Júlio E eu sou a Marta É isso aí, pessoal Não se esquece de deixar aquele like legalzinho para a gente Ativar o sininho E é isso aí Até o próximo vídeo, se Deus quiser Voando baixo na Arara Azul Ah, e no Instagram, não se esquece não, tá? Faz um comentário para a gente mandar aquele abraço carinhoso para vocês Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau